Bem-vindos, aqui estamos nós de volta com Darkside Detective, segunda temporada e um episódio especial Fantasmas do Natal que já passou, né? Um trocadalho com o Natal passado, o Natal que já passou, enfim Estamos aqui com o nosso fantasminha, o nosso amigo aqui, o inspetor detetive, vamos ver o que tem aqui Eu fico imaginando se essa janela é para o escritório, a parte de trás do escritório Ou talvez seja um portal que leva até ele, só tem um jeito de descobrir Tá, sobe aqui, você não é um espírito, você não pode subir? Barulho, esse barulhinho de fundo, esse barulho meio de grilo Tem um barulho de grilo vindo daqui, será que são grilos? Ah, eu posso ir para cá, para lá Tá, vamos para cá O que será que tem ali? Eita ferro! Que diabos? Verme Eu, eu não gosto dessa coisa Ela tem olhos demais, todos olhando para mim Bom, para cá eu não posso vir, né? Então vamos para cá Eu não vou me arriscar a outra dessas coisas aparecer Então vamos entrar Ei Encantador de serpentes? Não Não o que? Ah Tá, não tente acariciar a serpente, ela está agitada O que ela vai fazer? Ah não, isso aqui eu já vi Tá Ah, acho que um pernilogo me mordeu no pé E lá fora Aqui é a abertura Aqui as decorações As zonas de urina Pintura Número Extintor Extintor Esse pobre Esse é um Extintor está extinto Deve ter morrido enquanto estava Apagando o incêndio Tá Droga Tá bom, tá bom Se eu trocasse esse meu potinho Agora Quem é que não tem um pote para mijar dentro, hein pai? Ah tá, isso é uma expressão Tipo Ah, não tem um lugar onde cair morto Não tem um pote onde mijar dentro Isso é uma expressão, né? Ah Bom, então eu vou usar um potinho para pegar os Os grilos? Desculpe Eu espero que vocês Eu espero que seus assuntos de grilos estejam em ordem Hum, grilos fantasmas O fantasma de algum grilo Tá Então, o que é isso aqui? Não tem grilo suficiente no além vida para alimentar essa coisa Tá Sei lá, eu troco por um Ah, tá, tá, tá E a expressão que falou Eu prefiro encontrar carvão na minha meia Outra sugestão como essa E você vai para a lista dos maus meninos Tá, tô Vou dar isso para a cobra Aqui, jovenzinha Oh, coraçãozinho Ela comeu o grilozinho e ficou feliz Ah, muito obrigado Eu estou tocando isso por muito tempo As minhas bochechas parecem que iriam cair Você poderia massageá-los? Ok, é aqui Segura isso um minuto para mim Recebi a flauta Agora eu posso fazer carinho na serpente? Claro, você pode Turn her into a ghost Belfort Claro, você pode até transformar ela num cinto Até onde eu me importo Desculpa, eu estou um pouco amargo sobre ter sido picado por ela Já faz tanto tempo Desde que eu mastiguei Eu estava Eu estava tão crônico quanto um rapazinho Muito tempo tocando essa flauta Faz isso Tá, então eu vou usar a flauta para encantar o verme Tá, uma punge, né Uma flauta punge para encantar as serpentes Ou até onde eu vi Não ajuda muito a encantá-las E é mais uma espécie de entretenimento Vamos esperar que isso funcione Nossa, isso aqui é aqui em cima de mim Eu acho que eu posso escalar ele E chegar naquela janela agora Mas isso não parece muito uma vitória Nossa, tem muitos portais aqui Mas todos eles parecem Fechados, exceto um Em caso de alma errante Quebre o vidro Pra que que serve isso? Stalk trancado Bom, essa é a única que está aberta A laranja Eita ferro Eu estou na época das cavernas? Shhh Isso está prestes a acontecer a qualquer segundo agora Rápido, sente-se Sentar-se No centro de forma metafórica Já que nós não tínhamos isso Tronco Isso é um totem para o queimador de peles Brigitte Ball Um símbolo da nossa fé Se você quiser uma explicação mais rápida É claro, a maldita coisa caiu lá de uma árvore Bem em cima de uma... De um monte de... É... Caiu a árvore em cima de uma pilha, né? De sujeira E acabou, é... Ferrando a caminha... Quebrando a minha cabeça Realmente, é... Me deixa meio irritado vê-la Mas talvez você possa levá-la embora Eu poderia apenas pensar que aquele cara esquisito de preto Iria, é... Estar... Entrar dentro da caverna Sabe? Como você vê Ah, sim, Yuli Yuli, pra quem não sabe É o nome antigo que se dava às celebrações do Natal Antes de ser Natal Hum Que era um ritual pagão O... O tronco de Yuli Um símbolo da fé dele Eu posso escutar o Homem das Cavernas? Que coisa horrível é essa que está acontecendo Com o meu... Aqui comigo? Não se preocupe, Yuli Assim que o... O queimador de pele Brickball É... Brilhar com a sua... Com seus grandes olhos Sobre o nosso... Nossa pequena morada, né? Cheia de lama Meu primeiro ato será enterrar você lá dentro Que cara legal é o Bongo Ele realmente ficou do meu lado por anos E eu realmente consegui Até onde ele conseguiu Começou a fazer o grande trabalho Eu iria preferir que ele tivesse ajudado É claro Mas pelo menos ele estava lá Ah tá Esse aqui é um antigo amigo Desse cara Bom dia senhor Você veio para o grande evento? O grande evento? Hoje Bongo e eu vamos fazer o grande desvelamento Nós abrimos essa caverna para o queimador de pele Brickball E agora nós esperamos pelas honras dele Ah tá Eu acho que ele está falando do sol, né? A grande bola brilhante Infelizmente eu esperei aqui Eu tenho que esperar aqui na forma de fantasma Mas até que ele É... Mostre todo o seu calor É... E todos os seus raios de amor Esse é onde eu devo esperar Sol O sol está do outro lado da montanha Que coisa horrível aconteceu com o meu amigo Não se preocupe, Yuli Assim que o... Ah tá, tá Ah tá O nome do fantasma é Yuli Agora que eu reparei Ah, e aí que veio o nome do... Do festival Que se chama Yuli Ok Hum... Pedra que está lá em cima Eita, felon Bom, isso não é realmente uma grande bagunça Que eu me encontro, não é? Eu fiz um sol Porque acho que o... O cefador está... Bêbado Ou algo assim Ah... Super Brilhante Ótimo trabalho Realmente trabalho estrelar Agora Nós vamos perder o fim da festa Eu sabia que eu deveria ter... É... Virado Eu sabia que eu deveria ter... É... Dado o meu... Minha topada Antes de vir pra cá Bom, se ele não me deixar para trás Eu acho que eu vou viver aqui agora Eu... Eu vou precisar é forjar para bem Nada eu acho Um dos... Umas duas habilidades Estar morto É... Olá Ó, outro fantasma Você parece muito bem vestido para ser um neandertal Bom, você está sozinho nessa Faça o seu próprio caminho para o limbo Eu já estou cansado de ficar fazendo esse trabalho de cefador Depois disso eles vão pegar a minha foice O meu hobby também Não a ampulheta Entretanto, isso é parte da roupa Comprei isso mesmo Como uma lembrança É... Ah, sim Memento Memento Pimento Uma lembrancinha Uma coisinha Uma lezinha Eu quero dizer, enfim É um... É uma lembrancinha a ampulheta De ter ceifado Várias vidas Centenas Milhares de vidas Você está bêbado? Eu me lembro muito bem O nome dela era Susan E ela estava... Era uma mulher vitoriana É... De 1027 Em Jerusalém Não, não pode ser uma mulher vitoriana De 1000 Você sabe o que... Quer saber de uma coisa? Eu não tenho certeza se eu lembrei de tudo De qualquer forma É um prazer de te conhecer Eu sou Charles Deaconess Nossa, isso aqui é tipo Eu sou o Charles Deaconess É aquele... Charles Deaconess Deaconess E isso é onde eu morri Se eu já não estivesse... Esse é onde eu morreria Se eu já não estivesse morto Charles Deaconess? O autor? É... O autor de... É... Ceifar várias vidas Até hoje É isso O que acontece hoje? Bom, entre vocês... Assim, entre você e eu Eu estava provavelmente um pouco Bêbado Quando eu acabei Zoando com o negócio do portal É Natal, sabe? Nós estamos tendo uma festa de Natal De qualquer forma A maldita coisa abriu Dentro dessa montanhinha Aqui, né? Dentro desse montinho Onde nós estamos sentados E a alma que eu deveria ter colhido Não veio até mim Ou me deixou entrar Até que ele... Não... Ah... Não vai vir comigo Ou vai me deixar entrar Até que ele veja o sol E você fez esse portal Para... Para... Para a festa? Você... Só para a festa? Ah, sim É... Do... O escritório onde a festa Está sendo organizada Foi uma coisa de último minuto, né? Eu deveria ter feito isso É... No livro Mas o arquivista Estava me dando aquele olhar Sabe? E eu acho que ela queria É... Pular É... Sobre os meus ossos Literalmente Então eu resolvi Pegar o risco Então se você... Se nós tiver... Se nós satisfazemos O desejo do... Fantasma... Do fantasma lá Neandertal Homem das Cavernas Nós podemos passar Pelo portal E entrar no seu escritório? Haha Você quase faz Como se isso fosse Uma espécie de puzzle Que pode ser resolvido Com alguns poucos Passos Né? Ao invés de Grandes perigos E situações terríveis Mas o que eu tenho a perder? O que quer que você Puder fazer Né? Eu estou dentro Esse é o Charles Dickens Eu conheço um protagonista Quando eu vejo um Pode liderar o caminho Haha Que legal Pra quem não sabe Charles Dickens Foi quem escreveu O... Um conto de Natal Os fantasmas do Natal passado Essa pedra parece Bem impositória Você está meio É... Com problemas Porque você está bêbado Dá um tempo Vai Eu estou realmente Eu não tenho nem pernas Sol O sol está do outro lado Da coisa Olha Aqui tem ferramentas Isso deve ser Uma daquelas ferramentas Que eles fizeram Que eles usaram Pra fazer a caverna Lá embaixo Tá Sei lá Eu... Uma das primeiras Ferramentas feitas Pela humanidade Uma espécie de Martelo pontudo Eu quebro a pedra Talvez Caramba Não Ah meu do céu Bom dia Veio por um grande evento Esse é o portal Que leva Para a parte de trás Para o seu escritório Eu apenas Preciso passar Desculpa Eu não posso permitir isso Você vê aquele Cara amarelo Lá no céu O céu O sol Sol Isso é um nome Bem esquisito Para um deus Nós chamamos ele de Bola brilhante Que queima a pele De qualquer forma Esse foi o trabalho Da minha vida Construir esse local De ritual Para ele Sabe E eu não posso Simplesmente deixar Qualquer um entrar Antes dele Seria muito rude Não é Então até que A bola brilhante Que queima a pele Desça Das suas Não jogue Os seus raios Gloriosos De dor Para iluminar A sagrada montanha Esse portal Ninguém entra nele E depois disso Por alguns poucos dólares Ele pode estar Aberto à visitação Suponho Se eu quiser acessar Eu preciso É Agradar o Yuli É Conseguir fazer com que A luz brilhe dentro Vamos dar uma olhada Nesse sol Então Eu não sou um cientista Mas eu acho que Isso não é uma Ideia muito boa Tá O sol está do outro lado Da montanha Que vai fazer bem difícil Para os raios dele Brilharem dentro Dessa tumba Agora você viu O dialema Digo O dilema Nós deveríamos Fazer uma vida Com essas coisas aqui Nós poderíamos ser felizes Nós poderíamos Ter a companhia um do outro Nossa Nós poderíamos construir Uma vida aqui Ter a companhia um do outro Eu não vou desistir tão fácil Eu vou Eu apenas preciso De uma fonte de luz E eu vou conseguir Fazer Levantar uma plataforma Para fazer As luzes do sol Brilharem Nesse ângulo aqui Fácil Usa a ferramenta Tá Tá Dá para ir para cá Não Eu posso dar a ferramenta Para o Não Tá E se eu quebrar o Tronco Não Tá Vamos subir então Aqui Tá Hã? Ah não Essa Ah entendi Na verdade Não é pedra impositória Essa pedra Faz parecer Ficar de pé Tão fácil Você está Com dificuldade De ficar de pé Porque você está bêbado Ah me dá um tempo Eu literalmente Não tenho pernas Põe isso aqui Bah Hum Ah tá Isso aqui é uma expressão Do Do Skruger Né No Hum Não lembro se Bah Hum Então Não tem opção Aqui na verdade Né Vamos descer Vamos tentar Entrar aqui Nossa Agora nós abrimos O resto Desses portais Para vocês Existem mais É claro Bilhões deles Para cada momento Perante o tempo Por que esse foi aberto Em primeiro lugar Bom Isso é o caminho De jeito normal Para nós viajarmos Nós temos portais Para todo momento Em qualquer época Do tempo Desculpa Para qualquer era Do tempo Eu costumo Eu costumo É Tendo uns problemas Porque Por causa do que eu fiz E eu não tenho Que responder a você Eu sou um Cefador E você é uma Alma Enfim Não Venha Que eu Responda As coisas Mas Essa sala Deveria Ter O Ah tá Essa sala Deve ter percebido Que eu estava Dentro de um dos portais Então Abriu os portais É uma espécie De Foice Smart Que nem um relógio Smart Eles Começam a fazer A catalogação Das almas Abrir portais Gravar As nossas Calorias Que nós vamos Enquanto nós viajamos E todas as notificações Onde a gente trabalha É realmente um pesadelo Quem pegar Mensagens Todas as horas De Todos os É Cefadores Europeus E chineses Ok Tá Tá Eu acho que eu vou Isso aqui Pra quebrar isso aqui Aê Que eu peguei Ah Negócio de conter Espíritos Você já ouviu falar De quem Que almas Você está colhendo aqui Dinossauros São pessoas também Isso Não é verdade Oh Isso especaria Porque eu não Tenho que vir aqui Muitas vezes Onde estão as asas De dragão Isso não é um dragão Isso é um brachiosauro Ok Senhor ciência Senhor Bikman Onde estão as asas Do brachiosauro Não é tão brilhante Quanto era Quando for mais velho Assim como o resto De nós Eu suponho Nossa Aqui é um cemitério De dinossauros Caramba Olha o tamanho Disso Você poderia Colocar um orfanato Inteiro aqui dentro Nossa E pensar que essas Bestas enormes Evoluíram para Pomerianos O que? Ah Não venha Discutir comigo Eu sei que Eu sei Eu conheço Charles Darwin Nós jogamos Bastante xadrez Juntos Uma vez por mês Antes que você pergunte É muito normal É No xadrez As peças Cairem fora do tabuleiro Que isso? Sujeira O solo aqui Parece muito fértil Talvez seja Por causa do resto Dos dinossauros Talvez eu ponho Isso aqui Não? Imagine humanos Fazendo a mesma coisa Todos indo para locais Onde eles vão se ajoelhar Morrer E ser Ter seus corpos limpos Por Scavengers Que seria Carneceiros Haha Outra Outra Nessa Outra Dessas piadas De escritório Sabe? Ok O que é isso? Mush? Não sei o que é isso O solo aqui É bem Lamoso Quente E macio Está cheio Coisa da montanha Parece que Yulion E Bongo Tiveram um monte De trabalho Mas Um monte de trabalho À frente deles Mas também um monte de trabalho Atrás deles Ah Esse aqui é exatamente O mesmo lugar Só que na época Essa montanha Estava coberta Aqui eu vou pro pântaro Olha só Olha só Esse aqui não é o personagem Do primeira temporada Oh Esse cara parece Alguém que eu conheço Olha a Proto Niguel Olha Brinquedinhos De dinossauros Eles estão usando Pedras Como Brinquedos Nunca existiram Oh Dinossauro Bebê Olha só Esses dinossaurinhos Sempre se divertindo Olha Tem muitos dragões Aqui Eu espero que eles Não é Soprem É Fogo em nós Do que você está falando? Eu certamente Sempre quis Escrever Livros de fantasia Um pântano Um pouco Da sopa primordial Deixa eu voltar Pra cá Niguel Ele vai aprender O nome dele assim Ó Quer um brinquedinho? Hã? Esse tipo De brincadeiro Representa As novas Amizades Entre as famílias Ficando juntas Você está colocando Muito Mineral Talhado De forma engraçada Aqui Tudo Está tudo Bem em casa? Não? Tá Então vamos Voltar pro rift Tá Aqui A era pré-histórica Ok Então aqui é o que? Quando é essa época? Quando a América Foi descoberta Pela primeira vez Entre aspas Os vikens Vieram aqui Durante O treino de migração Tipo Mil No ano mil Por acidente Esses não são eles Esses são tipo O segundo Ou terceira Época que os vikens Chegaram É um evento Menos significante Eu visitei A América Eu mesmo Sabe? Eu não gostei do lugar Eu não sei porque Eu acabei trazendo Esse assunto à tona Talvez porque Você está me forçando A revisitar Aí uma série De eventos diferentes Mulher indígena Eu não quero Ficar desenhando Sobre a pele De animais Eu quero Tocar música Sobre eles Esses caras Lá no campo Lá em cima Sabem o que fazer Eles estão Botando toda a música Para Para tocar Violentamente É uma boa noite Para fazer O mapa das estrelas A Xi'an Nós devemos Honrar os nossos Ancestrais Gravando o local Deles Na grande teia Do cosmo Nós deveríamos Honrar eles Vivendo o presente Não ficar Gravando o passado Criança Não me faça Construir alguns Degraus Então eu tiver Que mandar Você para outro lugar Isso vai ser Alguma referência Alguma coisa Da cultura indígena Americana Que eu não entendi Como é que você Voltou aqui? Ah sim A lua O McQueen Tem um problema Com a lua Hum Pele de animal Parece que eles Estão mapeando As estrelas Nas peles de animais Eu acho que é legal Ser um fantasma E não sentir o frio Mas então você não pode Aproveitar a alegria De se secar E aproveitar O calor De uma fogueira Vamos subir Então para o navio Aquele navio Especialmente Aquele que parece Um navio Viking O que ele está fazendo Ali em cima Da montanha? Eita Nossa Atravessaram Um cara Com uma Um remo Olá Amigos mortos Steven Ghost 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 Ei Então O que aconteceu Aqui? É uma história Bem engraçada Nós estávamos Aqui Só Viking Seando Fazendo coisas De viking E sabe Olhando Procurando por monastérios Para poder Destruir E pegar As suas ovelhas E tudo Quando essa Terrível Tempestade Veio Do lugar Nenhum E acabou Levando o navio Para fora da água E nos levou Aqui Por E nos levou Até aqui É claro Para mim Não pareceu Tão longo Porque esse Remo Acabou me Atravessando Por dentro Dos meus órgãos Vitais E quando O fantasma Em mim Acordou Nós estamos Aqui Onde quer Que seja Aqui Não que se Importa Para mim Eu presumo Que você E esse Bêbado Aí Vocês Vão me levar Para o Valhalla Bom Sim Mas Numa espécie De forma Mais Realista Não Não escute Ele Um Designado Cara Que vai Para o Valhalla Vai vir Aqui Não Um designado Valhainite Um funcionário Do Valhalla Vai estar Com você Em breve Nós estamos Aqui Para catalogar Para catalogar O seu Remo Já que ele Te matou Já que ele Matou Um poderoso Guerreiro Ó Aqui está Eu vou Apenas esperar Até que a Valkyria Venha Me buscar Sim Uma Valkyria Essa é a palavra Que eu queria dizer Se esses são Vikings Onde estão Seus Chapéus De chifre Mas está Aqui Você por favor Quer refazer Essa fala Não Está aqui E os Vikings Não tinham Chapéus De chifre Você está Admirando A bela Né O belo busto De ganso Do né Está ok Se sentir intimidado Nós não podemos Todos Lidar com Esses Patos gigantescos Para botar De forma Bem simples Nós somos Os chefes Tá O masto Se mantém Se manteve Firme Apesar de tudo Eu não me importo Em dizer isso Mas eu fiz um belo trabalho Com esse masto Claro Se ele Tivesse quebrado Nós não teríamos sido É Entragados Naquele maldito Vortex E jogados Nessa estranha Terra nova É Mas é um masto Legal Nossa Aqui é o Mecânico Viking Agora que eu vi Uma Uma mecânica Não Uma viking guarda E uma viking chefe Escudo E pensar que todos Esses escudos Não fizeram nada Para nos proteger Da tempestade Não né Buraco Esse Navio Parece estar em Péssimas condições Madeira podre Uma pilha de Madeira podre Esse é o tipo De coisa Que eu posso usar Ah A madeira está flutuando Bom Não Em Hildegard Não Quando Hildegard Está em guarda Em guarda Droga Eu acho que Se eu quiser a madeira Eu vou precisar Me livrar dela Você pode tentar Trocar com algumas ovelhas O que é isso? Ah Isso aqui são Tambores Eles foram destruídos Durante a tempestade Uma pena Pois a chefe Adora uma boa Música de tambor Eu fico imaginando Se tem alguma coisa Que nós podemos fazer Para consertar Esses tambores quebrados Eu não vou deixar O vento Soprar eles Longe Por um segundo Ela está Me impedindo De levar eles Eu preciso De saí-la Se eu quiser O tambor Por que eu quero O tambor Quebrado Tanto Né É que faz parte Dos Bom Vamos descer Vamos entrar No rift Aqui Era jurássica Era pré-histórica A virada Do primeiro milênio E esse verde Aqui é para onde? Esses Chapéus Engraçados Sugere Que nós estamos Estando na época Dos puritanos Puritanos Ela me faz Me sentir Estranho Meio Preocupado Meio esquisito Eu não sei É estranho Eu também Já que Nossa Eles estão usando Um inglês Arcaico Quebrado Engraçado Que o pessoal Tanto os índios Quanto o pessoal Lá da Era pré-histórica Falam o inglês Certinho Esses caras não Ela usa Cores muito Vibrantes Festivas Realmente Parece coisas Alegres E Não Nós não podemos Apenas não gostar Dela Por ser Uma mulher E desaparecer Com outras desculpas Não Não meu irmão Nós devemos Apontar Os nossos dedos E fazer A condenação Dela Por ser Tão feliz E alegre Isso é Onde nós Encontramos A nossa Alegria Né E durante O aniversário Do filho Do deus Ok É assim Acontece Acontece Rouba Ela é uma Mulher E isso É só Um subtexto É melhor Nós mantermos Ela Com uma espécie De coisas Morais Confusas De qualquer Tipo de Palavra De verdade Ah tá Eles vão Condenar A Mulher De chapéu Pontudo Só porque Ela é mulher E porque Ela é alegre Bem vindo Peregrinos Vocês Fizeram uma jornada Muito longa Até aqui Embora de alguma forma Vocês não Viajaram tão longe Você pode nos ver Nós Eu vejo Muitas coisas E para ser clara Sim Isso inclui Vocês dois Oh Entendi É Chapeuzinho Pontudo Caldeirão Gato Você é uma Uma mulher Que gosta De vender Cerveja Sim Essa é a única Poção A venda Por aqui Sim senhor Ela está Falando Com o próprio Ar Como se Ela pudesse Comunicar Com o Demônio Ah que droga Eu esqueci Que eles não Podem ver vocês Sim Ai o gato Só tem um olho Tadinho Por que o seu gato Só tem um olho Um deles Ele machucou No meu chapéu Pontudo Tudo bem Dá ele Uma aura Mística Mais legal Mas tá Droga Olha Essa casinha Com perna Na verdade Lembra a babaiaga Dos contos Russos Não americanos Por que a sua casa Tem pernas de galinha Não Não só pernas de galinha Elas são muito mais Problemáticas São as pernas De um ganso Honk Nossa senhora Caldeirão O que tá aí dentro Essa é o meu Minha mistura especial Viajante Com um pouco de Leite De uma De uma vaca O ovo De uma galinha E um brand Que eu roubei De uma casa De uma casa E aqui Meu querido garoto Pegue esse Esse vidro E venha se aquecer A sua pobre alma Viajante E venha Colocar um pouco De calor No seu coração E isso É Gemada Sim The Nog Of An Egg Ai meu Deus do céu É um Trocadalho Isso é muito melhor Isso é um nome Muito melhor Do que eu poderia Ter imaginado Eu pensei Em chamar de Melequinha De ovo cru Agora Eu tenho 54% De chance De chamar De Salmonela Não, não Eu pensei Em chamar De Gosminha De ovo cru Agora Com apenas 54% De chance De causar Salmonela Esse era o nome Que ela ia dar Mas eu vou chamar Só de gemada Eu não tenho mais Nada Para falar Não Tá Vamos subir Ali Olha Uma Uma Um negócio Cheio De Não Percevejo Não É Cupim Um viveiro De cupim O que esse Viveiro de cupim Está fazendo Aqui De onde ele Veio Né É cupim Presumidamente Esse aqui Provavelmente É onde Estava o navio Viking Eles começaram A comer O negócio Você sabe Eu passei Muito tempo Da minha vida Fazendo Desmascarando Fantasmas E coisas do tipo Eu realmente Sou um Daqueles Que Não sou do tipo Que vive Com arrependimentos Mas eu não posso Me imaginar Que agora Eu Numa forma De fantasma Naquela época Poderia ter sido Gasto De forma melhor Ah é O Seu nome Charles Dickens Era um Debunker Debunker É um nome Que se dá Para pessoas Que tentavam Desmascarar Coisas do oculto Ele E um outro Cara que veio Depois dele O Qual o nome O mágico Rodine Rodine Também era um Debunker Aliás Ele tinha um ódio Mortal De coisas Assim Sobrenatural Principalmente Espiritismo Porque Enganaram ele Que quando a mãe Dele morreu Ele ficou Muito deprimido E tentou falar Com ela Por Grupo de espíritas E um desse grupo Enganou ele Então ele nunca mais Acreditou nisso E quis Perseguir todos Inclusive Tem até uma história Que ele chegou A entrar em contato Com o Lovecraft Porque o Lovecraft Também era ateu Não acreditava nessas coisas Que eles são conterrâneos E daí falou Você pode escrever Me ajudar a escrever Um negócio Que eu quero escrever Contra o Superstissão Não sei o que Não sei o que E chegou a entrar em contato Com o Lovecraft Mas o negócio Não foi pra frente Ok Mais uma Portal Isso parece A era Gilded O que é Gilded Ah Lar do Cilar Mais ou menos Quer dizer Nós Nós estamos Apenas a 56 Nós estamos Apenas a Uns 5 56 Mil Quilômetros Longe Ah tá Isso aqui deve ser A época do Charles Dickens Né Gilded Nunca ouviu Nunca ouvi essa expressão Nós estamos Praticamente lá Muito pequeno Para sua idade Sen Bober Kruski Desculpe filho Eu preciso Eu preciso Fazer mais uma Fazer minha quarta ronda Nessa Maldita fábrica Essa miséria Não se manufatura Sozinha Sabe Tudo bem pai Você precisa De dinheiro extra Para pagar Por uma operação Para remover Todos os Os ossos Essos Do meu corpo É Dinheiro extra Eu gostaria Que Eu estivesse Numa espécie De videogame Que eu pudesse Ter barrinhas De vida Por todo lugar Eu me sinto Tão doente Ah tá Uma criança Que é muito pequena Para sua idade Ele quis dizer É porque Acho que isso aqui É a época Da primeira revolução Não Segunda revolução Industrial Que é a época Do Dickens Que era uma Pobreza só Rato Esse rato Está balançando Uma faca Para mim Que isso Fábrica O que quer Que eles estão Fazendo lá Está realmente Jogando um monte De fumaça preta Por toda parte Eu acho Que é Um tipo De fumaça De fábrica Muito popular Na minha época Sinos de Natal Isso foram Notas demais Vamos ver Como nós podemos Consertar Eu roubei Alguns Isso parece Muito mais Com uma música De Natal Que eu conheço Aqui está Fechado Nossa Uma casa De gengibre Ó pai Eu espero Que um dia Nós possamos Comprar Uma casa De verdade E não ter Que ficar Nessa Que fica Toda úmida Pelo menos Nós temos Os ratos Para nos manter Aquecidos Nós vamos Precisar Desses ratos Filhos Eu tenho Péssimas notícias Eles Acabaram As paredes Estão começando Desmoronar Eu joguei Alguns Para a parte De trás Da casa Na esperança De atrair Mais ratos Para poder Fazer Quentinho Com a gente Tá Eu vou ter Que pegar Isso Mas apenas A esperança De usar Para fazer A vida Essas pessoas Melhor Claro Pera Eu estou Falando sério Olha Cara Nós todos Hizemos mentiras Para nós mesmos Para justificar Roubar O pão de gengibre De outras pessoas As paredes De pão de gengibre De outras pessoas Mas você Não é melhor Que eu Nós Temos Eu estarei No seu lugar As 3 da manhã Eu estava no seu lugar As 3 da manhã Pegando Nossa senhora Pegando Essa Pegando um pouco Dessa Dessa casa Desse garoto Para misturar Com leite Quente Eu vou fazer A vida deles Melhor E você pode Você não pode Mais Chorar Sobre o leite Derramado Que está Sobre o seu Peito Nu Você é horrível Que isso Eu peguei Um pedaço Da casa De gengibre Por que Eles moram Numa casa De gengibre Um velho Balde Eu tenho Um buraco Do tamanho De um balde No meu casaco Que precisa Ser Não Eu tenho Um bolso No meu casaco Que cabe Um balde Eu preciso Enchê-lo Oh Realmente Isso vai Funcionar Agora que eu vi Bob Bert Crust Isso aqui Acho que é uma É o Robert Não sei o que O sobrenome é diferente Mas esse é um personagem Também De Charles Dickens Tá Rato Fábrica Tá Vamos entrar aqui Bom Época dos Furitanos Época da Primeira Revolução Industrial E o que que é Esse aqui Olha só Isso aqui É a época Antes do negócio Lá em cima Ter sido demolido Van Uma van Hippie Eu poderia Checar Se tem narcóticos Lá dentro Que pena Não tem nada Essa foi A melhor das épocas E o pior Dos tempos Mas eu encontrei Essa bela Lamparina Agora realmente É mais do que O melhor dos tempos Está quebrado Entretanto Ah Então estamos de volta Ao pior dos tempos Foi o melhor Dos tempos Foi o pior Dos tempos Eu não lembro De onde vem Essa frase Lá dentro Olha só É a época Dos hippies Entendi Transceiver Esse carinha Aqui me causou Muito trabalho No começo Desse ano Ou ainda Vai me causar Trabalho No futuro Eu não tenho certeza Se isso é correto Ambos Droga de Viaje no tempo Vamos ouvir Os Olha Tem um esquilinho É o mesmo esquilo Do primeiro episódio Eu consegui Ter sucesso Em abrir O portal Eu quero Conselhos Para o que fazer Para a minha vida Eita Eu espero Que isso funcione Eu encontrei Esse livro De ritual Na livraria Eu apenas Espero ser feliz Gastando o dia Com os meus amigos Eu quero Finalmente Descobrir Se o Natal É real Ou não Um monte De coacabos Isso não parece Muito diferente Da época Que foi destruído Máquina Máquina de sapos Por que Que essa máquina Está cheia de sapos E onde mais Você ia pegá-los Espere Você tem Você é um cara Que gosta de sapos Você pode Você pode me Colocar nessa Olha Sementes de Sementes de Avilã Numa grande Ironia Agora nós vamos Roubar as sementes Do Máquina de sapos Eu não conheço Nenhuma dessas pessoas Então não me Meta nisso Nossa Esse aqui Então é o mesmo Esquilinho Do primeiro Nossa Ele era velho Se ele era dos anos Sessenta Setenta Ele é velhinho Esse Aqui eu vou Lá fora Ah Uma sessão espírita Eu adoro Essa Vamos possuí-los E fazer eles Se beijarem Eu não vou Fazer isso Droga Noite limpa Que bela noite Pra olhar as estrelas Espere Eu acho que eu vi algo E o que? Antena Isso é um raio de lua Não é? Para transportar Nós lá E voltar Não, não Isso não existe Não ainda Eu acho Espere Vai existir? É Ele vai? Satélite Satélite não É Antena parabólica Esse negócio É muito estranho É Não Mas eu consigo entender O apelo É Dá pra ser visível Por milhas Nós não fazemos mais isso O que? O porquê? O que? Como é que vocês fazem Com criminosos? Geralmente nós mandamos ele Para as políticas Ou para os negócios Jovem indígena Isso é ok Eu acho Eu apenas desejaria Que o negócio de família Fosse um pouco mais Rock and roll Alguma coisa assim Telescópio Está sendo usado agora Você poderia possuí-lo? Isso é alguma coisa Que eu posso fazer? Você é um fantasma Você já é Dominou A arte de Pottergast De roubar coisas Isso é só uma sustentabilidade E é seguro Para você Ok Nós conseguimos Várias coisas Então Olha só Pegamos vários itens De toda parte Ok Com licença Alguém enviou Um pacote De sementes De avelãs Que eu trouxe aqui Para a oferenda Não Não eu Eu trouxe um pouco De passas com chocolate Isso ajuda? Derek Você deveria Será que você consegue Se ouvir O que você acabou de falar? Eu temo Que eu fui roubado Talvez Isso seja o sinal Que eu estava procurando Sim É isso Eu sinto que O meu adorável Isso A minha adorável É Rabo Cheio de pelos De agora em diante Eu não vou ser Escravo de ninguém E eu Não vou E eu vou roubar Todas as Todas as avelãs Que eu puder Até o inverno Eu devo me tornar Um mestre ladrão E pegar todas as Avelãs Que eu puder É Prepare-se Você Pessoa misteriosa Que roubou As minhas avelãs Você acabou De me dar Obrigada você Pessoa misteriosa Que roubou As minhas avelãs Você me deu Um propósito Na vida Está aqui também Não é lua Isso realmente Está indo Para as minhas anotações Ok Vamos voltar aqui Tá Voltei aqui Para também Poder salvar o joguinho Pô Da hora Nossa Esse capítulo Essa vai ser O mais longo Que eu esperava Que é bom Eu achei que ia ser Mais curtinho Enfim Essa foi a segunda parte Do nosso especial de natal E a gente vai continuar Com ele no próximo vídeo Até mais